E existem os investimentos seguros. O que são esses investimentos seguros? São investimentos que funcionam de uma forma um pouco diferente que o seguro do carro, por exemplo. O seguro do carro, o que acontece? Tu tem um carro com o valor, digamos, de mercado de 50 mil reais, que é mais ou menos o preço de um carro popular zero, por exemplo, 50 mil reais. Acredito que seja essa faixa de preço. Então, por exemplo, se tu bate o carro e tem uma perda total, tu vai receber os 50 mil reais do teu carro. Então, teve uma perda, aconteceu alguma coisa, tu recebe, tu fica blindado, tu recebe a mesma quantidade de dinheiro que tu tinha, tu não perde patrimônio. Os investimentos seguros se comportam de uma maneira diferente. Esses investimentos seguros, eles são antifrágeis. O que que são antifrágeis? Eles não só se mantêm no mesmo patamar. Eles não só se mantêm no mesmo patamar. Eles fazem o seguinte. Olha só, dá uma olhada nessa xícara aqui. O que que acontece? O que acontece com essa xícara se ela cair no chão? Ela quebra. Simplesmente quebra, tá? Se eu tivesse uma xícara de borracha, o que aconteceria com essa xícara de borracha? Cairia no chão, ela ficaria no mesmo estado dela, num estado natural, num estado de borracha, tá? O que que é a borracha? É algo antifrágil? Não. É algo rígido. É algo que mantém, depois de um caos, um momento de caos, um momento de queda, ela mantém o seu patamar atual e não muda. O que que é antifrágil? Antifrágil, o melhor exemplo seria um ser mitológico, a Hidra. Não sei se você ouviu falar. A Hidra é um ser que tem várias cabeças, e quando tu poda, tu corta uma cabeça da Hidra, surgem duas novas. Ou seja, ela se beneficia do caos. Com os investimentos seguros, investimentos da Bolsa de Valores diferentes das ações, quando tu combina esses investimentos com as ações, tu consegue justamente isso. Não apenas se blindar das quedas, mas inclusive lucrar nos momentos de crise. Se tu entrar no meu Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, tá? Tudo junto, arroba marinovinicius. Se tu entrar no meu Instagram, tem uns destaques lá, uns stories salvos. Nesses stories salvos, tem um nome lá, um deles é Resultados. Tu vai ver vários alunos meus, do programa Investidor Sempre em Alta, que conseguiram passar por todas as quedas das ações em 2020, e estão lucrando normalmente. Tem gente lucrando 18% no ano, tem gente lucrando 27% no ano, tem gente lucrando 40% no ano. Por quê? Porque eles não focam só em rentabilidade, 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 eles focam também em blindagem. Investir de forma antifrágil. Eu vou lucrar se as ações subirem? Sim. Eu vou lucrar se as ações caírem? Também. Por quê? Porque eu estou exposto de uma maneira antifrágil. Eu me beneficio com o caos, e me beneficio também com a ordem. Por isso que eu preciso de método, de estratégia para investir. Não é simplesmente chegar lá, compra ações e deixa até morrer, que no fim vai dar tudo certo. Não é assim que funciona. Senão, tu vai estar sendo um investidor da esperança. Que vá lá, investe o seu dinheiro, depois fica rezando, torcendo, para a realidade se adequar às tuas próprias expectativas. Tudo vai dar certo, vai subir. Vamos lá. Não é assim que funciona. Por favor. Tua primeira preocupação tem que ser na tua blindagem, na tua proteção. Então, o que é um investimento seguro? É um investimento que se valoriza quando as ações vão mal. Quando as ações sobem, e tu está investindo em ações, ok, tu está ganhando dinheiro. Agora, o que acontece quando as ações caem? Essa é a pergunta que eu te faço. Tu perde dinheiro? Se tu perde, tu não é um investidor sempre em alta. Tu não está na classe dos investidores sempre em alta. Por quê? Porque tu simplesmente não consegue estar sempre em alta. Tem momentos que tu está em queda. Tu participa das quedas. Por quê? Porque tu não tem investimentos seguros. Se tu tiver investimentos seguros, esses investimentos, nos momentos em que as ações caem, eles se valorizam mais do que a queda das ações. Então, o que acontece? Se as ações caem em um determinado percentual, esses investimentos seguros se valorizam mais que esse percentual de queda. Por que acontece isso? Por que esses investimentos seguros são antifrágeis? Porque existe uma assimetria convidativa quando a gente está investindo em renda variável, quando a gente está investindo na Bolsa de Valores. Que assimetria convidativa é essa? O que significa assimetria convidativa? Seguinte, quando tu investe, quando tu compra alguma coisa na Bolsa de Valores, qualquer investimento da renda variável, tu pode perder no máximo 100% do que tu investiu. Se tu fizer totalmente escolhas erradas, sem método, sem estratégia, só seguindo dicas, tu pode perder o máximo 100%, todo o valor que tu investiu. Tu nunca pode perder mais que isso, tu nunca vai ficar devendo, tá? Agora, em contrapartida, quanto que tu pode ganhar investindo em uma ação? Quando que tu pode ganhar de valorização investindo em um fundo imobiliário? Quanto que tu pode ter de valorização investindo em dólar? Quanto que tu pode ter de valorização investindo em ouro? Não tem um limite. O teto é devido. Eu posso achar que tem um teto. Ah, eu posso ganhar no máximo 100%. Aí, simplesmente, aquele teto, ele é rompido e pode subir mais, como várias vezes subiu mais. Se tu for olhar de 2011 até 2020, foram quase 300% de alta. O dólar saiu de 1,50 e foi para quase 6 reais. Então, é muito mais do que 100%. Como tu tem mais espaço para valorização em qualquer investimento da Bolsa do que espaço para queda, existe essa assimetria. Ou seja, essa maior possibilidade de ganho e uma menor possibilidade de perda. Por isso que tudo... Foca nisso, ó. Tudo aquilo que sobe sempre sobe mais do que aquilo que cai. No longo prazo, tudo aquilo que sobe sobe mais do que aquilo que cai.